E outra forma de buscar a paz é o contato com a natureza. Estar todos os dias com a cabeça voltada ao trabalho, filhos, pandemia, incompreensão e diversos outros assuntos que vão minando pouco a pouco nossa saúde. Principalmente a mental. Nesses momentos, uma válvula de escape se faz necessária. A natureza oferece o ambiente perfeito para essa fuga do estresse do dia a dia. Seja bem-vindo. Esse é o primeiro episódio das quatro estações no Japão. E é isso. Para você que está nos acompanhando, essa vai ser uma série das quatro estações no Japão que eu quero deixar registrado para você. Como você vê, nós estamos em uma época em que o inverno está um pouco rigoroso esse ano. Nós estamos agora a menos dois graus. Nós estamos no dia 17 de fevereiro de 2022. E é esse o cenário que a gente encontra. As plantações de arroz estão todas cheias de neve. E posterior, eu quero que você continue no vídeo, nós vamos estar conhecendo aí um itigogari. É uma plantação de morango. Isso mesmo. Nós temos 40 minutos para comer o máximo de morango disponível na sua barriguinha. O tanto de espaço que você tem armazenado lá, você vai tentar encher ele com muito morango. E eu quero que vocês acompanhem com a gente. Vamos lá? Daqui a pouquinho a gente vai estar na estufa e vamos mostrar para vocês aí o que fazer no inverno aqui no Japão. Vamos lá. Eu quero mostrar para vocês um pouco de como ficam as rodovias, as vias, né? Como que fica perigoso o trânsito quando está nevando, né? Nós estamos aqui em uma rua. Vou fazer um teste aqui em uma rua pequenininha. Onde eu não vou correr o risco de ficar na... Ser atropelado, né? Então vamos lá. Aqui, para você ver, ó, o chão, vou aproximar aqui, ele vira um sabão. Quer ver? Ó. Ó. Vamos aqui. Ó. Até para fazer um vídeo aqui. Estamos. Agora nós já estamos aqui na frente do Itigogari, né? Itigogari, para quem está no Brasil, se chama plantação de morangos, né? Inclusive é o lugar onde tem a plantação de uva, que daqui a uns meses a gente vai voltar aqui. Vamos lá conhecer. Está nevando bastante. E as meninas aí comeu só um ovinho, uma saladinha, para poder aguentar aí essa montoeira de morango que vai comer agora. Vamos lá? Está pronta? Sim. Preparada? Sim. Então vamos lá. Olha o tempo como é que está. Está nevando demais agora. Então vamos lá, chama. Vamos atrás dos morangos. Pegamos no Itigogari. Itigogari. A gente vai... Vai até lá, os barracões. Aqui são as estufas, né? Tem anos que eles plantam morango. E tem outros que eles plantam uva, né? Eu creio que nesse ano aqui vai ser só morango. Agora, mas será que até junho, julho, vai ter parreira de uva? Tem sim. Ah, tem sim, ó. Então aqui, desse lado aqui vai ter uva. Vamos lá para meados de junho, julho? Julho. Julho. Julho já vai ter uva, que é a plantação de uva. Muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Itigogari é aqui, ó. Com licença, né? Deu uma... Deu uma... Deu uma shimashita, né? Ioyaku shimashita. Neri desu. Ai. Aqui a gente está pagando 2,200 por pessoa, mais 1,500 a cara. Olha o tamanho do desmorango. O tamanho do desmorango, ó. E compra esse seu leite condensado, que aqui é 250. Vamos lá, pessoal. Nós temos... Nós temos 30 minutos marcados no relógio, ó. São... Vamos aqui, ó. É 1h59. Olha o reloginho aqui, tá brabo, hein? Para a gente poder comer o quantos morangos a gente quiser. Ah, olha para você ver como é que é as plantações aqui, ó. Olha os morangos, como é que fica bonito aqui no... Na plantação, olha. Olha que lindo. Então é isso. São 30 minutos para a gente comer. Vamos ao ataque dos morangos. Vamos começar o ataque aqui, galera. Vamos começar o ataque aqui, ó. Vamos pegar esse daqui. Ela falou que para eu pegar aqui, eu tenho que quebrar, né? Quebrar o galinho aqui. Aí aqui... Eu tiro o talinho, coloco aqui nesse potinho, ó. Tá? E aqui é o morango. Vamos ver? Vamos ver. É muito bom. Você não faz ideia como que é bom isso daqui. Gente, aí você põe um... Um doce de leite. Um leite condensado. Agora não para, hein? Olha o tamanho do desmorão. É muito grande, né? Então vamos lá. Foi um. Dois. Vamos ver quem come mais? Vamos lá. Hã? Vamos ver quem come mais. Tem que deixar o tal, hein? Cara... Esse daqui é bem mais redondinho, ó. Três. Quatro. Meu Deus. Hum! Isso aqui é muito bom, hein? Hum! Não perdi a conta. Agora é cinco. Vou pegar um pequenininho, né? Hum! 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 Olha o tamanho desse. Minha mão é grande, hein, pessoal. Minha mão é grande, hein? Olha o tamanho desse aqui. Dá! Ó! Pra você ter ideia, ó. É do tamanho da GoPro. Dá logo! Pai, por que você não coloca o leite condensado? Esse dia não quer. Não. Quer comer? Hum! Pai! Hum! 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 Gente, é muito bom demais isso daqui. É muito bom demais. Sabe, tem gente que mora aqui no Japão. Isso é certo. E nunca veio aqui. Né? Eu vou falar pra você. É uma experiência única isso daqui. Né? É uma experiência única. Quando você vai ter uma oportunidade de comer assim, um negócio desse jeito? Limpo, organizado. Eu não sei se você percebeu. Olha o chão disso aqui. É limpo. Eu tava preocupado em mim com sapato, com bota. Tá nevando, tá chovendo, ó. Não cai nem frio não é aqui dentro. Nem frio não é. É muito bom. Vamos lá. Vamos lá, tá? Vamos lá, vou continuando. Esse aqui é o 13 já, viu? Olha o tamanho desses daqui. Olha o tamanho. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha isso aqui, acho que está com uns 15, 16, a cara já está no 19, olha essa criança aqui, olha a minha roupa, olha essa criança como está lambuzada, 16, é muito bom, olha o tamanho disso aqui galera, olha o tamanho disso aqui, que coisa linda, eu vou te pegar, aqui você tem que quebrar, tem que tirar o talim, olha esse, é muito, muito bonito, são muito grandes os morangos, a gente está sozinho aqui na plantação, olha o tamanho desse aqui que ela pegou, a gente está, a gente está sozinho, você está meio furado ali, parece que um passarinho me deu uma beliscada ali, estamos sozinhos na plantação de morango, sozinho na plantação de morango, e eu, e as cabritinhas aí, vamos, Continuando, foi, nossa, olha o tamanho desse, vamos lá, 23, 23, eu estou bem cheio já, eu estou no 26, e eu já estou cheio, olha o tamanho desses aqui, 24, eu falei que eu ia comer tempo, eu já estou no 32, 25, vamos lá, de olho no relógio, nós temos mais 10 minutos, vamos lá, Meu Deus, gente, 31, Eu parei no cruz, Olha, já fechou, 32, Ele derrete na boca, por isso que vai um monte, Tô loguzado... Um... E aí E aí E aí Quanto teria, papai? Acho que 35 agora Você vai precisar de mim 35 Eu tô no 37 Tô cheio, cara Não dá Não dá, vai devagar 35 Meu, 35 foi morangão, viu? É Mais 10 minutos O tempo tá acabando, mas Morango aí já tem de morte 36, 37, 89 Será que vai caber 40? Tô cheio demais Vem acompanhando, pai Vamos lá, galera, falta 2 minutos Ainda cabe mais alguns minutos Olha aí, ó Pessoal, esse foi o nosso passeio de hoje Da nossa temporada As quatro estações No Japão Espero que vocês Aí fiquem conosco Nós estamos no inverno E é o que tem pra fazer A gente tem bastante coisa pra comer nessa época Tem bastante lugares pra você curtir No caso, se você quiser fazer um snowboard Se você quiser ir pras pistas de esqui Fique à vontade Eu não gosto Eu não gosto Eu prefiro ficar em casa quentinho Mas acho que não é esse do meu tipo de aventura Eu gosto de praia Eu gosto de ficar dentro d'água Afundar na água lá Ficar lá mergulhando Praticar ali Mergulho Aí, ó Top Churrasqueira É isso aí que eu gosto Agora Eu não quero não Eu não quero não Dá olhada Mostra lá Mostra lá Olha como é que tá isso daí Você tem que ver Vira, ó Vira a câmera Olha como é que tá bonito isso daqui Agora tá caindo uns flocão, ó Os flocão Aqui é bonito demais Então, galerinha É o que eu falo Rio não é comigo não É com você, Carla Não Gente, vou falar Quando o ascensor não come muito Porque não começa a comer os grandes primeiro Começa a pegar os pequenos Aí na metade você começa a pegar os grandes Porque aí depois você vai ficar cheio Não vai conseguir os comermos Eu comi 40 Você comeu quanto? 41 Mas você pegou tudo grande? Aham Tudo enorme Não peguei nenhum pequeno Quando eu falo que a mulher come aqui um pedreiro Ninguém acredita, né? Ah, seu nariz Já acabou de falar aí na câmera Aí, ó É, uma vez na vida É, mas eu não aguentei comer Comeu Comeu Eu comi É 30 Eu acho que era 37 ou 39 Então Então beleza, galera Mas aí, até a próxima As quatro estações do Japão Vamos lá Fiquem junto com a gente Simbora Logo vem a primavera Fiquem junto com a gente Música Transcrição e Legendas Pedro Negri